Em Santana do Manhuaçu, a polícia militar procura os criminosos que mataram um casal na área rural da cidade. O crime aconteceu na noite de ontem. As vítimas têm 22 e 28 anos e foram encontradas mortas a tiros. O Anderson Damasceno ao vivo tem outros detalhes desse duplo homicídio, Anderson. Olha só que história, Saulo. Uma criança de 4 anos e outra de 7 anos estava com um bebê de cola de apenas 5 meses, gritando por socorro no meio da rua. Testemunhas que viram essa cena foram até a casa onde essas crianças estavam e se depararam com esse duplo homicídio. Então, acionaram a polícia militar. As vítimas são Cristian Eric Rodrigues de Souza, de 22 anos, e Paula Franciele Gomes Mota, de 28. Eles estavam baleados e no local do crime foram encontradas três cápsulas deflagradas de calibre 12. A polícia civil agora investiga esse duplo homicídio que foi registrado em Santana do Manhuaçu e a polícia civil quer saber quais seriam a motivação e também a autoria deste crime que foi registrado nessa cidade, Saulo. Ok, Anderson. Obrigado pelas suas informações.